As 14 horas e 35 minutos do dia 11 de setembro de 2023, declaro abertos os trabalhos da audiência pública para esclarecer as ocorrências e possíveis irregularidades durante a aplicação da prova objetiva do concurso público para admissão ao curso de formação de soldados da polícia militar do estado do Rio de Janeiro. Convido para compor à mesa os senhores deputado Felipe Pobel, deputado Marcelo Dino, deputado Giovanni Ratim e anuncio a presença das seguintes autoridades e representantes da sociedade. Coronel Marco Antônio Moraes Teixeira, do Corpo de Bombeiros Militar, diretor da DGP, muito obrigado. Coronel Halic, que sempre está presente nas audiências públicas, sempre faz intervenções importantíssimas, muito obrigado pela presença, coronel. Tenente Coronel Scherer, é isso? Assessor parlamentar da Polícia Militar, muito obrigado pela presença. Doutora Renata Teixeira de Assis, chefe de gabinete da Secretaria de Estado da Polícia Civil, também, sempre está aqui conosco, muito obrigado. Doutor Igor, subsecretário-geral da CEAP, muito obrigado, doutor Igor, também é outro que aqui está conosco. E o capitão Renan Marques Lima Costa, muito obrigado, também capitão do Corpo de Bombeiros, muito obrigado. E durante a audiência pública, vou anunciando os demais que se fazem presença. Coronel Marcos, ah, já foi, falei. Eu só não falei o nome da Coronel Carla e da... Tenente Coronel Carla e da... Tenente Coronel Carla e Tenente Coronel Queiroz, Carla também, Carla Queiroz. Obrigado pela presença das senhoras aqui também, muito obrigado. Nós temos aqui também, se não me engano, não somente aqueles que fizeram o último concurso da Polícia Militar, mas temos também concursado da Polícia Militar de 2014, temos concursado do Corpo de Bombeiros aqui? Sim ou não? Levanta a mão quem é do Corpo de Bombeiros, temos. Polícia Penal, Polícia Civil, certo. Nós vamos abrir inscrições para aqueles que desejarem falar. Evidentemente, nós não temos condições de colocarmos todos que aqui estão, então eu peço que, no último concurso, pelo menos cinco se inscrevam, Bombeiros mais cinco, e assim sucessivamente, para que a gente tenha ordem. Por favor. Aqui vocês estão na Assembleia Legislativa, que, por óbvio, é a casa do povo. Aqui no Parlamento, todos devem ter direito a vez e voz, então vocês podem falar à vontade. Eu só vou pedir uma única coisa, que nós tenhamos ordem e que nós tenhamos respeito, certo? Agora, como que vocês vão fazer suas colocações, isso aí não me cabe, não mesmo. Aqui não é uma moldura, para que vocês falem assim ou assado. A única coisa que nós pedimos, o único norte que nós damos, é que haja ordem e respeito. Pode ser? Então, por mais que vocês não gostem de algo que esteja sendo falado, por uma questão de educação e de respeito, nós vamos ouvir até o final, e aqueles que estiverem, na sua vez de falar, que forem representantes dos demais, eles vão poder contra-argumentar e fazer suas colocações de acordo com como acharem conveniente. Está bom? Cadê aquela lista, Gabriel? Cadê o Gabriel? Gabriel está aí? Quem tinha me entregue aqui, colocado aqui? Ah, sabe. Está bom. Então, eu passo a palavra. A gente já combinou de ouvir primeiro as autoridades, não é isso? Então, eu passo a palavra, nesse momento, para a Tenente-Coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a senhora Carla Rocha Martins dos Anjos, diretora de recrutamento e seleção de pessoal da Polícia Militar. Ali, o microfone está ali, olha. Tenente-Coronel, a senhora vai ficar aí. Não, sem problema. Boa tarde a todos. Eu sou a Tenente-Coronel Carla Martins, diretora de recrutamento e seleção de pessoal da Polícia Militar. Minha subdiretora, Tenente-Coronel Carla Queiroz. Primeiramente, boa tarde a todos. Obrigada, mesa diretora, pela oportunidade. Nós estamos aqui para tratar o assunto do CFSD 2023. Contudo, tendo em vista a procura, eu já visualizo alguns integrantes do COC, que seria a questão de história. Então, me antecipando, o tema, a pauta não é essa. Mas os senhores sabem que a situação está sendo avaliada na minuta do TAC, que atualmente está na PGE. Em breve, acredito eu que tenhamos algum tipo de informação a respeito. Já matando essa curiosidade inicial, a gente não pode agir ou deixar de agir sem a manifestação da PGE. Eu vou começar a falar do 2023, uma breve apresentação. Não vou demorar muito tempo, mas para a gente ter um panorama geral. 2023, quem são os candidatos? Certo. A gente vai fazer um ampaçã para todos terem noção do que é o processo seletivo, do que a gente imagina que aconteceu e dos fatos e atos que a gente está praticando para resolver o mais rápido possível essa situação de vocês. Bem, o concurso é para 2 mil vagas, todos sabem. O autorizo foi no final de setembro do ano passado. Está aqui o ato formal na publicação do Diário Oficial. Bem, como é que é a contratação da banca? A banca é uma contratação direta, que é prevista no artigo 24, inciso 13, da 8666. Então, as empresas recebem o nosso estudo técnico preliminar, que são as regras. Quais são as disciplinas? Quantas questões? E aí, a gente oferece para o mercado que apresenta as suas contações. A IBAD foi escolhida, não sei se dá para dar um zoom, de acordo com o estudo que a gente faz de todas as empresas que apresentaram propostas. Uma é melhor do que a outra? Não, não é isso. Quer dizer o seguinte, a IBAD, nessa proposta que foi apresentada para nós, ela apresentou o maior número de atestados de capacidade técnica. Então, ela estaria mais habilitada, seria a empresa mais apta para fazer esse concurso. Muitas pessoas falaram, ah, a IBAD, a IBAD, ela já tem uma experiência bem grande com o curso. Inclusive, nós temos dois cursos de formação de oficial, 17 e 19, que foi feita pela IBAD. Então, a experiência era positiva. Só um minutinho, desculpa. Deixando claro, mais uma vez, eu acho que todos sabem que ela está sendo contratada para a prova objetiva, a escrita objetiva e a discursiva, que é uma redação. Todos vocês sabem que é um concurso muito grande, ela tem experiência no mercado e foi contratada com base na proposta que apresentou para prestar esse serviço à Polícia Militar. Bem, o estudo técnico preliminar, que são essas... O que nós queremos? Quais são as disciplinas? Questões? Tudo isso é mencionado e é jogado no mercado e a gente pegou aquelas propostas. Assim, isso aí eu já falei, eu até me antecipei, o artigo 24, 13, 8666, é uma forma de contratação direta, que é a dispensa de licitação. Tudo isso, assim, legal, tudo dentro do protocolo, tudo de forma muito técnica e profissional. publicado também no DOERJ, está vendo? O extrato do contrato, tudo isso dentro do previsto pela legislação. O contrato. O contrato é no valor de 5 milhões e 700 mil reais. E ela recebe em parcelas. O contrato é feito a partir das etapas que são entregues. Certo? Então, ela vem desde o edital, a inscrição que vocês fazem no site. Então, ao final das inscrições, tantos mil inscritos, ela ganhou 20%. 40% após a aplicação da prova objetiva, 20% depois da redação e aí, por seguinte, 10% resultado final e 10% homologação do resultado do concurso. Então, a gente paga de forma fracionada para a prestação dessas atividades, dessas tarefas que ela tem que cumprir. Ela é contratada para isso, nós somos contratantes. Desculpa. Elaborar os editais, comunicados, formulários, minuta de edital. Então, elas fazem... A gente apresenta uma proposta de edital, que vocês viram divulgado, vocês até aderiram a ele. E nós, como corporação, a gente vai fiscalizando, vai acompanhando cada uma das etapas. Elaborar, revisar, compor, tudo isso, distribuição, tudo isso aqui que vocês estão lendo. Conferência da quantidade de provas, malote, transporte, tudo isso é da empresa. E, em momento algum, ela nos pediu algum tipo de suporte adicional para isso. Providenciar a alocação do espaço físico. Está aqui tudo descrito. Principalmente, o que a gente quer frisar, são esses últimos itens aqui. Providenciar pessoal para segurança, aplicação dos instrumentos de avaliação do certame e banca examinadora. Para a primeira e segunda etapa, bem como todo o pessoal necessário para demais atividades de apoio. Substituir imediatamente profissionais ausentes, em decorrência de atrasos, faltas, férias, licenças, ou por motivos profissionais. Então, isso está previsto em contrato, no ETP. Então, nós somos clientes deles. Nós pactuamos com ele dentro de um contrato, que, entre as obrigações, eles tinham que prestar esse tipo de apoio para a gente. São tarefas da empresa. Beleza. Isso aqui é o edital do concurso de vocês. E, mais uma vez, são nove etapas. As duas primeiras, da IBADE. As demais, logicamente, são fases da Polícia Militar. Oi, então, são nove etapas. As duas primeiras, de exclusiva responsabilidade da contratada, que, no caso, foi a IBADE, como poderia ser qualquer outra. Sim, publicação do edital, início das inscrições, tudo no site da IBADE. Tivemos um público muito grande, de quase 120 mil pessoas. Então, aqui... Estou sem óculos. 88 mil homens e 31 mil mulheres. Aproximadamente 119 mil pessoas, quase 120 mil pessoas. É um público muito grande. A realização da prova. Essa prova foi tirada por nós, que estávamos em um centro da IBADE, dentro da UERJ. Essa foto foi tirada por nós. A prova, todos sabem, dia 27 de agosto. Bom, quase 120 mil pessoas. Como é que eles organizaram? Locais de prova. 121 locais de prova. 2.582 salas. Mais ou menos 119.712 cadeiras. Distribuição. Zona Sul, Centro, Oeste, Baixada Fluminense, Região Metropolitana. Sendo Baixada Fluminense, Caxias e Nova Iguaçu, e Metropolitana Sol e Niterói, o resto do centro do Rio. O que aconteceu? Nós participamos dessa aplicação da prova na UERJ, que seria um centro de controle em que nós éramos os focais da polícia militar nesse ambiente para atuar caso houvesse algum problema, que a gente pudesse resolver na área de segurança pública. A empresa estava sendo paga para oferecer esse serviço. Então, ao final dessa prova, quando já estávamos em nossas residências, começamos a ver esses vídeos. Realmente, durante a aplicação da prova, a gente lá naquele ambiente que estava em condições, nós realmente não tínhamos acesso a esse tipo de imagem. Então, no dia seguinte, nós pedimos explicações à IBAD com relação a essas imagens. Vídeos, fotos de prova. Para quê? Para que a gente pudesse sanar qualquer tipo de problema com relação a fraudes. A IBAD se manifestou aqui, dizendo, relatando a ocorrência apenas ali na UNESA, no Estácio de Sá de Nova Iguaçu, dando conta do início atrasado da prova. Só que o problema não foi só esse. Aquelas imagens, de certa forma, na aplicação, a gente vê o que decorreu dessas imagens. Então, ela nos respondeu, só que nos respondeu de uma forma que não explicava aquilo que a gente estava vendo, que estava sendo veiculado na imprensa. Então, para que a gente tivesse o processo seletivo mais liso, mais transparente possível, nós fomos à delegacia de defraudações, fizemos um registro de ocorrência, eu fui pessoalmente, e dei todas as informações que a gente tinha. Para quê? Para trazer transparência na aplicação da prova. A empresa também foi notificada para que exercesse o prazo de ampla defesa e o contraditório, para nos explicar essas alterações que foram vinculadas. Então, nós pedimos explicações através de um ofício, não tivemos uma resposta à altura, fui até a delegacia de defraudações, ali na cidade da polícia, trocar informações. Alguns candidatos que foram gravados ou filmados já foram prestar depoimento, isso está em sede policial. E aí nós notificamos no dia 30, dando prazo para que ela falasse tudo o que está acontecendo, o que está acontecendo. E suspendemos as outras atividades, todas as publicações, e anulamos a prova. Para deixar muito bem claro, acho que a maior parte tem ciência, o concurso não foi anulado. Aquela aplicação da prova é que foi anulada. Então, vocês têm o direito, vocês têm a expectativa de fazerem a prova com certeza. E nós vamos garantir o máximo de transparência, de justiça, para que todos tenham as mesmas oportunidades. Então, neste momento, a gente determinou a anulação daquela prova e suspensão dos demais atos. Ah, correção no cartão-resposta. Nós não temos. A partir do dia 30, tudo foi suspenso, até que sejam analisadas as razões daquelas imagens. Então, é isso. Eu sei que as perguntas de vocês são além disso, mas, neste momento, nós temos um contrato com a IBADE, ela respondeu a notificação, e nós estamos analisando internamente os próximos passos. As perguntas vão ser, já vou até me antecipar, se vai ser a IBADE ou outra banca que vai fazer e qual é a data. Nesse momento, todas essas informações estão em análise. Se eu disser alguma coisa além disso, eu estou excedendo a minha esfera de atribuição. O que eu posso garantir, até que são palavras do nosso secretário, que todos vocês podem ter certeza de um concurso justo e igual para todo mundo. Da minha parte? Ah, sim. Não será aberto um novo período de inscrição. O concurso não foi anulado. Essa prova foi anulada e aqueles inscritos terão o tempo suficiente, serão avisados, isso terá publicidade da nova data da prova. tão quanto qual vai ser a empresa que vai aplicar. Mas, no momento, eu não tenho nenhuma dessas duas informações. Muito obrigado, Tenente Coronel Carla, pelas informações prestadas. Nós vamos intercalar nesse momento e vamos chamar, então, um representante da prova de 2023 da Polícia Militar para que possa se manifestar que é o senhor Natan. Boa tarde, senhores. Boa tarde à mesa. Eu me chamo Natan, sou jornalista e, desde já, gostaria de parabenizar a Tenente Coronel Carla pela sua colocação muito feliz, deixando muito claro que o certame não foi anulado. infelizmente, nós pudemos acompanhar nas redes sociais de alguns parlamentares pedidos, um tanto quanto acalorados, de anulação do concurso, anulação do certame. Ora, se nós consideramos a anulação da prova precipitada com base no que se apresenta como prova, quanto mais a anulação do próprio concurso. por que acreditamos que a anulação do certame ou, mais precisamente, a anulação da prova é precipitada nesse primeiro momento? Vamos, pontualmente, falar sobre isso. Primeiro, como se lê no artigo 156 do Código de Processo Penal. Como se lê no artigo 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova cabe a quem afirma. Foram apresentados elementos que supostamente comprovam uma fraude absoluta, uma fraude radical de todo o certame. Só que elementos são esses. Esses elementos são informações que podem ser muito bem manipuladas. Vivemos a era da fake news. Vivemos a era em que qualquer indivíduo de posse de um celular pode fazer edições de imagens em pouquíssimo tempo, forjando conversas de WhatsApp, seja em vídeo, seja em imagem. Então, é preciso, para que se assuma como prova, que se submeta à avaliação pericial, e não tivemos tempo para isso. Quem aqui pode afirmar categoricamente, para além de risinhos debochados, como já se vê, para além desses risinhos, quem pode afirmar categoricamente que essas são provas? Ninguém, não é? Não teve tempo para isso. Nós sabemos que o inquérito policial é dispensável, mas uma vez que ele é iniciado, ora, meu Deus do céu, é preciso que se tenha compromisso com a verdade. Estão querendo anular a prova, mas por qual razão? Nós podemos dimensionar de um modo geral, nós podemos dimensionar o panorama atual da seguinte maneira. De um lado, nós temos aprovados nesse concurso que querem melhorar a sua posição. Também temos esse caso, mas vamos por partes, vamos por partes, senhores. Nós temos aprovados, por favor, nós temos aprovados que querem melhorar a sua posição e querem, portanto, a chance de fazer uma nova prova. Mas, de outro lado, nós temos uma maioria esmagadora de pessoas que querem a chance de fazer a prova novamente porque foram reprovados, não obtiveram a média necessária para aprovação para seguir adiante. Agora, um outro ponto, por favor, senhores, por favor, por favor, um outro ponto. E esse é o mais grave de todos. Esse é o mais grave de todos, meu camarada. Veja bem, eu já lhe chamo de camarada considerando-me também um policial militar, porque nós nascemos com esse espírito. De outro lado, nós temos infelizmente parlamentares que, de modo descarado, de modo aberto, às claras, já procuram se aproveitar de um ato administrativo e, com isso, por exemplo, ferem um princípio do direito administrativo, que é o princípio da impessoalidade. Não podem se promover por ato administrativo. Mas que ato administrativo é esse de que falamos? É, por exemplo, a anulação? É o que querem. Está descarado, está às claras. Ano que vem teremos eleições municipais e, em 2026, nós teremos eleições estaduais e eleições federais. Não sabemos realmente qual a intenção destes parlamentares que, rapidamente, o mais rápido que podem, saem brigando, brigando pela anulação de uma prova, brigando pela anulação de um concurso, muitas vezes. Nós temos vídeos em redes sociais que apontam isso claramente. Que chamam a banca de abade. Chamam a banca de abade. Acaso esse parlamentar tem condições reais de se pôr a discutir esse tema? Evidentemente que não. Evidentemente que não. Então, eu repito, estão sendo precipitados. Estão ferindo um outro princípio do direito administrativo que é a presunção da legalidade de um ato público. E aí, com base em algo que chamam de prova, mas que não podem determinar que seja uma prova cabal. Porque pode muito bem ter sido adulterado, manipulado e precisa de comprovação pericial. Comprovação pericial essa que não teve. Estão pedindo a anulação da prova. Com isso, estão afastando de nós o nosso sonho de realmente servir e proteger a sociedade com o sacrifício da própria vida se for necessário. Nós queremos vestir a nossa farda. Nós realmente acreditamos no que é o ponto central do hino da polícia militar do estado do Rio de Janeiro. Ser policial é sobretudo uma razão de ser. É enfrentar a morte e mostrar-se um forte no que acontecer. Estão nos afastando do nosso sonho pura e simplesmente para terem votos ou talvez para beneficiar algum ente querido ou algum ente próximo que não tenha obtido média para aprovação. Nós não sabemos de fato qual é a real intenção. Mas está nos prejudicando. Nós temos exemplo recente como aconteceu em Alagoas. Exemplo mais grave do que o nosso, inclusive. Em que todo o concurso da polícia civil de Alagoas, da polícia militar de Alagoas e do corpo de bombeiros militar de Alagoas foi anulado. Todo o concurso, todos esses três certames foram anulados. Só que foi possível determinar os culpados de fato sem prejudicar aqueles que realizaram esses concursos de boa fé. Foi determinado com prova científica. Então, eu repito, estão sendo precipitados. Na mão do nosso excelentíssimo deputado Galberto, deixamos um dossiê mostrando todos os indícios de que essas alegadas provas não comprovam absolutamente nada e que se houve fraude como está sendo dito, precisa ser determinado. Só que essas fraudes, eu pergunto a vocês, como é que elas podem ter interferido em todo o certame? Eu fiz a prova na Presidente Vargas, como algo que aconteceu em Nova Iguaçu, eu fiz a prova na Estácio da Presidente Vargas, como o que aconteceu na Estácio de Nova Iguaçu pode ter atingido o que aconteceu na Estácio da Presidente Vargas. Artigo 5º da Constituição Federal, inciso 65, a pena não passará do culpado, a pena não passará do responsável. Eu não sou culpado de fraude alguma, eu fiz a prova honestamente, então que se determine quem são os verdadeiros culpados, não nós. Nós não somos culpados e não podemos ser responsabilizados por algo de que não temos culpa. rasgaram a Constituição. A troco de que? A troco de voto? A troco de voto. É apenas isso? Apenas isso? Não sei se é verdade, mas eu posso assumir a mesma postura de que alguns parlamentares e presumir que seja verdade. Estão dizendo que a prova da OAB, que teve como banca a FGV, tão bem aclamada por alguns, e também é fake news, com base no que a Tenente-Coronel Carla Martins nos deixou muito claro, dizendo que uma nova banca já havia sido escolhida. Vejam, vejam como toda essa situação está fundamentada em fake news. Quantos de vocês, por favor, levantem as mãos, em algum momento nesses últimos dias ouviram que a FGV era a nova banca? O Tenente-Coronel lhe pergunta, a FGV é a nova banca? Não, a senhora não disse isso, mas eu gostaria que a senhora repetisse. Não foi... Sim, perfeitamente. Não, mas não foi escolhida uma nova banca. Mas não foi escolhida uma nova banca, esse é o ponto. Eu quero com isso demonstrar que toda essa situação está fundamentada em fake news, em mentiras, em ideias construídas única e exclusivamente para a promoção de Grupo A, Grupo B ou Grupo C. Com isso, não se importam conosco, não se importam devidamente conosco que queremos, de fato, viver o sonho da polícia militar do Estado do Rio de Janeiro. Instituição honrada que, por tanto tempo, foi maltratada, achincalhada, humilhada e, nos últimos anos, vem se recuperando, nos últimos anos, vem se tornando para o público aquilo que ela de fato é e nós queremos integrar essa instituição. Pedimos, por favor, não tirem de nós esse sonho. Nós estudamos, nós nos dedicamos. Eu falo por mim, eu trabalho, como muitos aqui, eu não pude abdicar do meu trabalho para estudar, eu tive que conciliar. Andei dentro de BRT lotado, andei dentro de trem lotado, recitando letra de lei porque eu pude ouvir a letra de lei para poder memorizar o máximo possível, para poder fazer a melhor prova possível. Estudei altas horas da madrugada e não fiz mais do que a minha obrigação. E eu não aceito, eu não aceito que alguém afaste de mim o meu sonho de ser policial militar no estado do Rio de Janeiro apenas para ter mais voto, apenas para ter a segunda chance de fazer uma prova porque não estudou devidamente num primeiro momento. não existe recuperação, não a anulação, essa não é a solução, não a anulação, essa não é a solução. Existem meios científicos para se determinar os verdadeiros culpados envolvidos. Nós vimos isso em Alagoas, nós vimos isso em Alagoas. Precisamente, aplicação analógica. Eu agradeço o meu momento de fala. Muito obrigado, senhor Natan. Na verdade, na verdade, nós teríamos cinco minutos, mas, como tudo está sendo feito, dentro da mais perfeita ordem e respeito, eu mantive a minha palavra inicial e deixei que o senhor pudesse explanar tudo aquilo que tem como conteúdo para enriquecer mais ainda essa audiência pública. Então, muito obrigado pela sua exposição, pelo respeito, pela instituição, polícia militar e por todos que aqui estão presentes. Então, dentro desse tom, o Natan serve como exemplo, eu vou chamar o próximo inscrito para que também possa se manifestar dentro dessa mesma linha de respeitabilidade e ordem. Agora, o tom de como vai falar não nos pertence, não nos cabe. Então, sendo assim, eu passo a palavra para o senhor Lucas Almeida. Boa tarde a todos. Boa tarde à mesa. Obviamente, com certeza, eu não tenho um discurso feito, só represento alguns de maneira indigna, de maneira que se sentiu indigna ao receber a notícia de que o concurso ou a prova foi anulada. logo no dia seguinte, que houve fraudes, supostamente fraudes, então, o colega Natan foi excepcionalmente categórico aqui. Eu não tinha nada o que acrescentar. Eu até estava falando comigo ali o que eu vou falar, mas decidi falar para expressar um pouco a voz daqueles que queriam estar aqui. Então, coisas técnicas que ele já mostrou aqui, muito bem mostrado, que são imagens que são muito subjetivas, muito subjetivas. E fizeram com que sonhos fossem de água abaixo, aos poucos. Muitos aqui, dos colegas que estão nesse sertão de 2023, estão sem cabeça para estudar. Por mais que tenha essa falácia de quem estuda passa de novo, então, são altos fatores. outros fatores além de estudar e sentar de novo. É fácil, não é? Alguém aqui é filhinho de papai? Alguém aqui tem 24 horas disponível para estudar? Obviamente, está aqui o nosso amigo falando que clareou madrugada estudando. Entendeu? Como muitos de nós também. Muitos se agravam a situação porque têm filhos, têm mulher ou têm um emprego que é o único meio de sustento da casa. Ou seja, além da pressão da prova, uma prova que demorou nove anos para sair, além da pressão dos filhos de casa, de trabalho, chefe falando no ouvido, você tem que chegar em casa, dar atenção para o seu filho, depois estudar com a sua melhor excelência possível para fazer uma prova que não foi esperada por nós daquele jeito. Porém, os que estão aqui passaram, atingiram o mínimo necessário. Agora, terceiros que não atingiram o mínimo – desculpe, não é insensibilidade minha, mas só lamento, porque todo mundo aqui estava na mesma dificuldade. Tiveram tempo para escutar. Entendeu? Pegando um ensejo na sua qualificação aqui, não somente políticos estão se aproveitando da situação, também com donos de curso. Não é? E eu queria falar, eu não sei, eu não tenho base para poder falar realmente se os donos de curso em sua maioria são pessoas do alto escalão da política. Eu não posso afirmar isso, mas eu posso afirmar que eles, com a influência que eles têm sobre os alunos, que são muitos, demais, eles conseguem trazer e fazer realmente o efeito manada de poder, sim, a anulação da prova. Por favor, anule. Eu mesmo tive a oportunidade de ter colegas do meu lado que eu fiquei profundamente chateado de falar, não, cara, você conseguiu passar, eu também, e a gente faz de novo, segue o baile e vamos embora. E eu falei para ele, não, camarada, não é bem assim, você passou por isso, você passou por isso, eu também, então a gente tem que lutar enquanto há espaço para lutar. Porque se formos cerceados agora, desculpe a comparação com o Alegre de 2014, nós vamos ficar igual a vocês. E o Estado vai ficar como? Sem policial? A gente lutando em 2014, em 2023, qual é o legado para o Estado? Qual é o legado para uma banca tão qualificada que nem a Ibade? Tinha lá os termos. Ela vai querer ter uma imagem suja de que não conseguiu controlar no Estado do Rio de Janeiro um concurso para a Polícia Militar? Concurso honroso, concurso grande desse? Mas, se eu não ia passar a lutar um concurso para o tempo de revista pessoal, eu escondo meu celular, essa informação de fato da prova. Ótimo. Ótimo. Foi uma das minhas colocações no YouTube. Ótimo. Ótimo. Entendemos sua indignação. Então, pegando o gancho do colega, o que garante que eu ou alguém não teria outro celular? gente, somos cariocas, outras pessoas de outro Estado, mas vocês sabem a realidade carioca. Quem aqui não tem um segundo celular para poder o ladrão não ser levado? Não vamos entrar nem nesse mérito, mas, e aí, a Ibade, vamos tratar a Ibade como se fosse ladrão. E aí, vou passar pelo fiscal, vou ludibriá-lo. Óbvio. Óbvio. Vou colocar o meu celular dentro do recipiente lá para colocar, para lacrar o celular. Pois é, bancas aclamadas, FGV, SESP. Se você der uma pesquisa rápida no Google, você vai conseguir todas essas bancas que o pessoal fala que não acontece nada. Beleza. Entendeu? Vamos falar, foi o Natan que você falou sobre o concurso da FGV que vazou uma prova? Foi isso? Foi o que foi dito, a imagem, tudo imagem. E aí? Uma prova para a OAB? Presidida pela FGV, houve algum vestígio de anulação? Gente, no dia seguinte a prova tinha lá no G1 e na Globo os principais meios de comunicação saindo lá sobre a polícia militar, sobre o concurso da polícia militar. Isso é ridículo, gente. Como que, assim, em um estalar de dedos já está a notícia rodando já o Brasil todo? E outros concursos estão acontecendo isso? em 2014, também é importante controlar que o cartão resposta vazou também. Normal. Agora, eu vou fechar, não vou me alongar muito, presidente. Para fechar, para refletir as autoridades, de quem é o interesse em anular? De quem é o principal interesse em que a prova, simplesmente a prova, não falo do concurso, seja anulada? Que estão destruindo sonhos. Nós estamos falando aqui de seres humanos, não é porque é um concurso e a sua mínima obrigação é estudar e passar. Não. Negativo. Discordo plenamente. Então, estão destruindo sonhos. Não sabemos se conseguiremos passar novamente porque tem outros fatores que eu citei já. Então, cabe a investigação. Cabe a uma investigação rigorosa que, ao meu ver, não sei se alguém discorda de mim e da galera de 2023, mas, no mínimo, deve haver uma investigação até a IBAD publicar a relação de notas. Aí, sim, vai poder fazer o teste de médias. Eu não estou me recordando direito qual é o teste que a Sebrax fez, que conseguiu identificar padrões incorretos nas respostas dos candidatos. Aí, sim, com a relação final, depois da resposta aos recursos sendo analisados, com a divulgação final da nota, a gente vai poder ter mais uma transparência que é tão velada aqui pelos senhores. e poder provar com esses fake news aí de 5 mil, 1.200 pessoas gabaritas não é mentira. Ótimo! 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 Bem pontuado! Quem corrigiu o cartão-resposta? Entendeu? Então, eu tenho, minha esposa chegou falando, poxa, a minha amiga falou que o filho dela fez e falou que tinha dois garotos que gabaritaram na sala. Eu falei, ué? Dois garotos que gabaritaram? Como é que ele sabe? Surgiu o gabarito antes da prova chegar? Então, são falácias, gente. Falácias e falácias e falácias. Então, mais uma vez, para encerrar, eu falo, de quem é o interesse por simplesmente falácias e jogar imagens na internet? Já é motivo suficiente para poder anular uma prova? Então, muito obrigado pela oportunidade. Tá bom? Te espero. Agradeço também pela fala do senhor Lucas Almeida. Muito obrigado, Lucas, pela fala. Muito obrigado, novamente, por levar em consideração a questão do respeito, da ordem. Isso é muito importante, até porque os senhores pretendem entrar para a área de segurança pública. Não é mesmo? Então, por mais que a gente possa se expressar, a gente não pode perder de vista essa questão da ordem, do respeito, enfim, e por aí vai. Eu só quero dizer, muitas pessoas me perguntaram, pelas direitos sociais, qual seria o meu posicionamento. Então, o meu posicionamento é sempre encontrar a verdade e ser o mais justo possível. Esse tem que ser o meu posicionamento. Além disso, como policial civil há 20 anos, eu tenho que esperar as conclusões das investigações que estão sendo feitas. Não há como você tomar algum tipo de posicionamento sem esperar que as investigações, pelo menos algumas conclusões mínimas, sejam realizadas, sejam colocadas à luz. Então, assim, aproveito o momento dessa grande audiência para deixar isso claro. Agora, eu sou, como todos aqui, que estão aqui, e hoje, a gente pode dizer, a maioria esmagadora dentro da Alerj, nós somos, é pró-segurança pública. Basta ver que, em 2019, eu acho que aqui a maioria da segurança pode falar isso, o salário dos policiais, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, estavam entre os últimos do Brasil. Me parece que hoje o salário aqui no Rio de Janeiro está entre o quarto, segundo pior do Brasil, nos últimos lugares. E hoje nós temos o salário, o terceiro melhor salário do Brasil, o quarto, e aí essa é a média aqui. E vários outros avanços que nós tivemos. Então, hoje, isso passou aqui pela Alerj, graças a Deus. Então, hoje, a Alerj é pró-segurança pública. E essa audiência pública, ela é muito importante, porque nós precisamos ouvir todos aqueles que estão envolvidos dentro desse contexto, tanto aqueles que estão representando o senhor governador do Estado, Cláudio Castro, quanto também ouvi-los. Por isso, como nós não tivemos muitos inscritos, eu estou deixando que vocês possam falar à vontade. Viu, Lucas? Viu, Natan? Então, é isso, se expressando. Eu passo a palavra, então, ao deputado Giovanni Ratinho, que vai falar nesse momento. Som. Bom, gente, boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui todas as autoridades, a Polícia Militar, que se faz presente, Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil, em especial a todos vocês. Primeiramente, eu quero falar que eu não sou candidato a nada. A minha eleição só é daqui a três anos e meio, novamente. Então, eu não estou aqui para fazer isso aqui de palanque político. Segundo, eu quero dizer que a minha nora estudou arduamente meu filho, meus dois filhos, e passaram. A minha outra filha não passou. Entendeu? Segundo, o achismo deles, em eles estarem apurando as suas notas. E quero dizer também que esses deputados que estão aqui chegaram todos na legislação e a relatura passada. E essa casa foi palco de ajudarem muitos militares aqui. nós ajudamos o Corpo de Bombeiros, concurso de 2012, 14 e 15, que estavam sem esperanças e hoje estão na instituição do Corpo de Bombeiros. Nós ajudamos o concurso que inspirar da própria Polícia Militar que o Edital previa. Coronel Tenente, Coronel Carla, sabe, não me deixa mentir, que inúmeras vezes ela me atendeu sempre solista, no qual eu quero agradecê-la. Eu quero chegar para falar que essa casa é a favor da legalidade. Só um momentinho, por favor. E gostaria que não me tirasse minha linha de raciocínio. Só um minuto. Vou repetir. No início da audiência pública, eu disse que, ainda que nós ouvíssemos algo com a qual não concordássemos, que nos mantivéssemos em silêncio ouvindo a exposição do raciocínio daqueles que estivessem falando, que era o mínimo que seria pedido. O Natan e o Lucas falaram muito mais do que o tempo regimental permite. E, ainda que tivesse algum deputado aqui, ou outra autoridade, que não estivesse concordando, mesmo assim, eles tiveram o tempo suficiente para falar livremente. Então, eu... até porque a polícia tem que ser disciplinada. Isso. Eu peço encarecidamente que os senhores respeitem também o deputado, não porque ele está deputado, não porque ele é deputado, mas porque disso depende o bom andamento da audiência pública. todos aqui na LERJ precisam ter vez e voz. Então, agradeço aos senhores pela compreensão. Por favor, deputado, pode continuar. Obrigado. O concurso público de 2014 rezava seis mil vagas no edital. E muitos estavam desesperançosos. E esses deputados que aqui estão conseguiam, através de diálogo com o governador, com o secretário de Polícia Militar, Coronel Henrique, e foram chamados 5.500 policiais do concurso de 2014. Porque o governo passado deixou essa bomba para a gente assumir quando chegou aqui. Bombeiros do concurso de 2012, 14 e 15 também conseguiram ingressar na instituição do Corpo de Bombeiros. Assim como o CEAP de 2002, 6 e 12. então a gente não está contra vocês, quem passou, quem não passou. Eu nem quero falar da dúvida das redes sociais que filmaram prova, que colocaram no telefone. A minha preocupação é acontecer o que aconteceu, deputado Pobel, com o concurso, que se não me salve a memória, de 1998, que tinha um já corpo de bombeiros militares aquartelado há quase 15 anos que eu recebo até hoje no meu gabinete, famosos camisa vermelha, que chegou o recado que eles não eram mais militares do Corpo de Bombeiros, por conta de fraude em concurso público. Eu escuto falar que muitos entraram pela janela, muitos tiveram gabaritos, igual a covardia que teve com exatos, o pessoal da COC, que a gente luta até hoje para reparar essa injustiça. Que por conta de três questões, muitos estão tendo que entrar no judiciário, coliminar e conseguindo, através do judiciário, entrar na instituição da polícia militar. Que é um erro isso. Eu acho que o governador teria que, já que foi confirmado que essas três questões prejudicaram esse grupo de inscritos que fizeram o concurso de 2014, já eram para terem chamados. E eu tomei ciência agora, através da tenente coronel Carla, que está esperando um parecer da PGE, no qual a gente tem que se reunir e já ir para dentro do procurador-geral do Estado. Eu tenho aqui, gente, eu tenho aqui um SEI, um SEI 35, 01, 33, 010, 32 de 2022, que foi dispensado a licitação para contratar a IBAN-CBADI. Segundo a coronel falou ali, que foram feitas pesquisas. Eu não vi nessas pesquisas outras empresas sendo pesquisadas, outra banca. eu não vi. Vou me aprofundar mais para não falar em verdade aqui, mas eu não vi. É, mas nesse, da banca, então. Sim, mas eu aqui, através do meu levantamento, eu não vi. E, assim, a banca exatos, hoje a gente vai lá no Paraná, é uma portinha. E eles estão prejudicados. uma grande quantidade de bombeiros do concurso de 1998 estão prejudicados. E aí vai passando o tempo, o tempo, o tempo, a idade, a idade daqui a pouco, eles não, a própria instituição diz que não tem mais idade para eles entarem nas fileiras da polícia militar ou até do próprio corpo de bombeiro e ficam prejudicados. essa empresa idade era antiga Funcab, que ela responde 1.365 processos em diversos estados, na Bahia, no Acre, em Goiás, Tocantins, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, onde teve 22 questões anuladas, eu falo isso com legalidade, porque eu levantei, Sergipe, e aí é justo amanhã depois quem passou no concurso público estarem lá trabalhando de serviço e aí chegar o recado do próprio judiciário, que a polícia militar não vai ter culpa, nem o próprio judiciário chega lá e fala vocês hoje não são mais policiais, aí vai ficar junto aqui se juntando com o pessoal do COC, com o pessoal do bombeiro que ficou aquartelado quase 15 anos, com os policiais penais é justo isso, gente, a gente quer lisura, a gente quer transparência, quem garante que quem passou não foi vazado o gabarito e aí essa pessoa está sendo beneficiada? E aí a outra, a doutora Renata aqui da Polícia Civil já disse que já estourou o inquérito, está fazendo, o governador não cancelou o concurso, ele cancelou a prova, Renan, eu ouvi atentamente, lhe parabenizo e eu gostaria que você também me ouvisse, mas concurso público não foi cancelado, vamos aguardar as investigações, vamos respeitar o grupo de parlamentares que nós não estamos contra vocês, está bom, gente? Um abraço. Muito obrigado. senhores, eu acho que é muito importante, novamente, presidindo a Comissão de Segurança Pública, repito, desde 2019, a LERJ tem sido muito importante para o bom andamento da segurança pública nesse estado do Rio de Janeiro, muito. essas informações estão públicas, não são opiniões pessoais, não são achismos, é um dado concreto da realidade. Basta os senhores fazerem uma pesquisa bem superficial e encontrarão a concretização, a materialização disso que eu estou falando. Quem me conhece sabe que eu sou muito distante de fanfarronices, de likes, disso tudo. É só fazer uma pesquisa no meu nome e na minha vida pregressa. Eu não, para mim, a audiência pública não é caça-votos, não é caça-likes, não é, não é. Eu levo muito a sério esse compromisso, até porque quem me colocou aqui e quem me mantém aqui são os senhores, tendo ou não votado em mim. Daqui a três anos, se eu não fizer o que a sociedade espera, eu volto para a polícia civil. É claro, volto com muito orgulho, com muita alegria, tenho uma grande felicidade de ser policial civil, tenho uma grande felicidade de ser policial da área de segurança pública com esses irmãos que aqui estão. O que seria da polícia militar sem a polícia civil, da polícia civil sem a polícia militar, sem a polícia penal, sem o corpo de bombeiros, sem o Degaze. A gente procura trabalhar juntos, até porque os nossos adversários e inimigos não estão dentro dessa sala. São aqueles que atentam contra a sociedade noite e dia. Não são os senhores, nós somos aliados. Ainda que um posicionamento ou outro, vocês não possam concordar, mas isso faz parte de um regime democrático. Nós não estamos obrigados a concordar com tudo. Assim como os senhores não irão votar em nós que aqui estamos, não irão concordar com tudo, alguns que aqui estão ou não irão concordar com o que os senhores estão falando. Isso faz parte, é o debate mesmo. E no debate, o que deve prevalecer é a verdade e são as melhores ideias. É isso que deve triunfar no debate, a verdade. Nós aqui estamos em busca da verdade. Eu, por exemplo, repito, eu não tenho nada fechado. O que vocês estão falando, eu estou refletindo a respeito. Por isso que é muito importante ouvi-los. Estou ouvindo os dois lados. tem uma virtude que é importantíssima para um político e para qualquer ser humano, é considerada a rainha das virtudes, que se chama prudência, que não se confunde com medo, nem muito menos com omissão, mas é justamente tomar as melhores decisões nos momentos mais acertados. E para que isso seja feito, é necessário ouvir a todos os lados e ter um compromisso irrenunciável com a verdade objetiva, porque ela existe. Certo? Então, vocês são muito, muito, bem acolhidos nesta casa. Outros deputados vão falar, outras autoridades. Não concordei. Vai ter o espaço ali. É só manter o respeito, a ordem, vocês vão poder se manifestar. e a luta vai continuar. Agora, concordo com o deputado Giovanni, nós não queremos que aconteça com vocês o que aconteceu, por exemplo, com o COC, com o pessoal ali de 2014. Essa injustiça precisa ser reparada, porque ela existe. E nós estamos aqui para isso, para ajudar. nós estamos aqui para tentar ajudar neste processo. Sabe, é como se nós fôssemos, já concluindo, Marcelo, vou te passar a palavra, é como se nós fôssemos bons meios de campo, driblando todo mundo, entregando a bola para o atacante fazer o gol. No caso, o atacante é o poder executivo. A Alerj quer fazer isso. A gente quer tirar todos os empecilhos, também poderíamos trazer uma outra analogia, que é mastigar toda a comida e entregar uma sopa. É isso que nós queremos fazer. A decisão final é do poder executivo, sem dúvida alguma. Mas o nosso papel nós estamos fazendo. Aqui é o lugar do debate. Vocês, daqui a pouco, estarão na polícia militar. Serviço público também é um momento de maturidade e de ficar atento ao ambiente político, a conjectura, a tudo aquilo que acontece no campo político, porque impacta diretamente as nossas vidas, principalmente, posso assim dizer, de um servidor público estadual da área de segurança pública. Muito obrigado. Passo a palavra, então, ao deputado Marcelo Dino. Boa tarde, seu presidente. Boa tarde, Giovanni Ratinho, ao meu amigo que está sem camisa aqui. Tenho certeza que a maioria vai concordar comigo. Concorda comigo? Grande parceiro, irmão, Pobel, ao Márcio, presidente da comissão. Eu digo, nessa legislatura, nós somos segundo mandato, um excelente presidente, um grande amigo, um grande parceiro. Tanto é que, quando nós estávamos, se eu estiver enganado, na terça-feira, virtual, de forma virtual, quando coloquei a questão de nós fazermos essa audiência pública, não somente os deputados que aqui estão, quero deixar bem claro, tinha outros deputados que não estão presentes, mas, na mesma hora, votaram a favor. E agradecer aqui as coronéis, o tenente coronel Carla, o coronel Halic, o coronel Marco, o capitão Renan, o nosso Igor, da Polícia Penal, agradecer a nossa secretária, e a doutora Renata, representando o nosso secretário Fernando. Primeiro, dizer para vocês aqui que esse ano não é ano de eleição, mas a nossa posição aqui é sempre somar e ajudar. Seria mais fácil nós virássemos as costas para vocês, mas nós estamos aqui, enfrentando essa barreira, essa luta que vocês estão travando, junto com vocês aqui. Tanto é que nós estamos aqui. Hoje não é dia de sessão plenária, mas nós queremos o quê? Dar voz, audiência pública exatamente para isso, porque se fosse uma sessão plenária, o regimento não permite que vocês falem, somente os deputados. Então a ideia é exatamente essa, é para que vocês tenham voz, para que vocês possam escutar o executivo, no caso aqui, vamos dizer, a polícia militar, que aqui está para elucidar, conforme vocês falaram que viram várias fake news, como a FGV, que seria a próxima banca a realizar. Hoje, vocês sabem quem vai fazer? Quem vai fazer? Mas vocês saem daqui pelo menos de uma posição, que não é isso. Então a ideia é exatamente essa, é ajudar. Quando o Giovanni colocou ali que a nossa preocupação é que vocês não venham passar porque o que hoje, o COC passa, o que alguns outros, de 2014, todas as formaturas, eu fiz questão de ver. Eu via a alegria deles se formando, joelhando, agradecendo a Deus, cada um na sua religião, mas agradecendo a Deus e que nós não queremos que vocês façam isso, que vocês passem anos e anos com dificuldades para que vocês possam realmente ingressar. Eu sou policial militar, eu sou soldado da polícia. Quando eu entrei na polícia, o salário era uma miséria. Morriam policiais absurdamente. E nós conseguimos aqui essa bancada, principalmente a bancada chamada bancada da bala, que batalhou, lutou, regime de recuperação fiscal, veio para arrebentar todo mundo. E eu ainda continuo lutando, ainda que vocês, por exemplo, perderam, vão perder L.E., vão perder Triênio, e eu discordo disso. Não concordo que vocês tenham que perder. Asegurar só para quem está na ativa. Asegurar para todos. O maior cliente da polícia somos nós. O maior cliente da polícia não é o civil, somos nós. Porque nós pagamos com o maior, a coisa mais valiosa que nós temos, a vida. Então, é importante que nós tenhamos pessoas boas, disciplinadas, que é importante isso. Nós somos clientes. Eu sempre, quando eu estava na polícia, eu falava que o único policial da família sou eu. Então, a minha obrigação é tratar a população bem. Então, se começa em casa, com educação, isso é primordial. E a ideia é exatamente essa, dar voz a vocês, para que vocês possam escutar, entender realmente como vai se dar. Conversamos aqui com a doutora, ver como é que estava todo o processo. uma preocupação que nós temos, conforme a tenente coronel colocou, fizeram a queixa crime, está em investigação, é elucidar, é dar transparência, é dar condições de vocês realmente sentarem como eu sentei. Meu concurso teve que diminuir a nota, porque não teve gente. Não sei se vocês lembram, 2001, foi de 5 para 4,5 para poder pegar o pessoal. Vocês veem hoje. E eu falava, quando eu entrei na polícia, um dia eu ainda vou ver o pessoal lutando para entrar nessa corporação. E hoje, graças a Deus, eu faço parte, fazemos parte dessa história para que vocês possam realmente ingressar e ter um salário futuro que poucos aí fora têm. Poucos, pode ter certeza. E vou bater de novo, o regime de recuperação fiscal veio ferrando tudo, mas nós batemos de frente, o governador nos ajudou também, foi uma pessoa muito importante, que nos ajudou também a brecar uma série de coisas que veio ruim, empeitou, e nós conseguimos mudar essa história e hoje vocês estão aí lutando. E nós estamos aqui para ombriar, lado a lado com vocês, como eu fiz com muitos de 2014. Algumas vezes aqui nessa casa, 11 horas da noite, ligando para o Dubê, que é o nosso procurador-geral, atendendo, levei alguns de 2014 e alguns já conseguindo ingressar. Só tem um aqui que está na idade, onde nós lutamos aqui para passar para 35, foi para 32 anos, mas chamaram o pessoal até 35, não chamou o amigo aí, o único que está aí faltando para 36, nós vamos continuar lutando. E a galera do COC também, nós estamos juntos com vocês, podem ter certeza disso, que nós vamos lutar, conforme o Giovanni falou aqui, vamos unir, força aqui, ninguém quer trazer o holofote para si, o foco aqui é resolver o problema de vocês, seja do COC ou seja de vocês aqui que fizeram o concurso, mas com transparência, com seriedade, para que vocês possam realmente ingressar com tranquilidade e não com medo de futuramente ter algum problema jurídico e aí já pensou, imagine só, eu recebi diversas vezes esses bombeiros, os caras ficaram 15 anos na corporação, daqui a pouco, cortaram. Procurei para ver se é mentira nossa aqui. Então, o que nós queremos é na realidade, líquido e certo, mas a justiça, eles entraram e não deram, irmão. Cadê o líquido e certo? Se você sabe o direito, ele é subjetivo, irmão, é um entendimento muitas das vezes. Um juiz entende de uma forma e o outro entende de outra. Então, a melhor forma é você assegurar o seu direito, sim, líquido e certo, de forma transparente e tranquila, porque se ela não tiver transparente e tranquila, você vai estar na mão de um homem que vai decidir seu futuro, o sim ou não. Obrigado a todos, boa tarde. Obrigado. Muito obrigado, deputado Marcelo. Passa a palavra, então, para o deputado Filipe Porbel. Obrigado, presidente Márcio Galberto, boa tarde a todos, boa tarde aos coronéis presentes, às autoridades da Polícia Civil, Polícia Penal. Márcio, nós entramos aqui em 2019, o primeiro mandato de deputado, e sempre pautamos os nossos mandatos na lisura da fiscalização, das denúncias, das cobranças. Eu, desde o início, fiscalizo e fiscalizo todos os segmentos, visto o que aconteceu na pandemia, se não fosse o nosso trabalho, nós não teríamos descoberto as farsas dos hospitais de campanha. Eu era chamado, muitas vezes, de maluco por alguns parlamentares que estavam defendendo o governador, o ex-governador, nós conseguimos provar e mostrar a roubalheira com mais de um bilhão de reais do governo do Estado do Rio de Janeiro, praticado pela IABAS. E aí, outros personagens que faziam parte dessa organização criminosa que estava roubando o Estado do Rio de Janeiro. Onde eu quero chegar, gente? A vida do policial, do concurso que vocês estão... é tão sonhado para todos, a vida toda de vocês após adentrar a corporação vai ser política, gente. Vocês não têm noção do que nós passamos aqui, os poucos parlamentares que defendem as tropas de segurança do que nós passamos aqui nessa Casa de Leis. Vocês não têm noção do que até uma esquerda que, a todo momento, só tenta votar projetos de leis para atrapalhar, dificuldar a carreira de qualquer agente público de segurança. Os nossos projetos de leis que não são apresentados aqui, coronel, para beneficiar todas as tropas, eles emendam, eles fazem todo o maramarismo para poder tentar prejudicar ou, muitas das vezes, derrubar os projetos de lei. Você não tem noção como é que o sistema persegue o policial e, principalmente, os praças de todas as tropas. E sabe quem dá suporte aqui para eles? Somos nós. Sabe quem recebe diuturnamente policiais perseguidos? Somos nós. Aqui não tem ninguém querendo aparecer politicamente, até porque eu não preciso. Eu fui reeleito com quatro vezes o voto que eu tive na eleição passada. Quase cinco vezes, irmão. Isso foi reconhecimento do trabalho. E foi o que o deputado Márcio falou. Se não tiver satisfeito na próxima eleição, é só não votar em mim. Mas ninguém vai poder me chamar de corrupto, ninguém vai poder me chamar de conivente, de prevaricador, porque eu exerço a real função parlamentar, deputado Márcio. Nós exercemos e aí, você citou o projeto de lei de minha autoria, dando anistia para 53 bombeiros prejudicados por fraude em concurso 12 anos depois. 12 anos depois. Após adquirir a estabilidade, Márcio, eles foram exonerados. Eu apresentei o projeto de lei para poder tentarmos uma anistia. Foi aprovado na Assembleia Legislativa contra a vontade da esquerda e que, infelizmente, já passa da nossa prerrogativa e está na mão do procurador. e aí, somos membro da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa e recebemos diversas, mas diversas denúncias onde a polícia não tem culpa. Ela contratou o Instituto e o que nós recebemos são imagens inaceitáveis. até porque o concurso é para policial. Como aceitar, coronel? Pessoas tentando entrar de formas exclusas no concurso da polícia. Que policial nós teremos no futuro? No mundo ideal, gente, no mundo ideal seria penalizar, mas no horizonte de 120 mil inscritos. E como eles vão poder... Vocês, gente, eu concordo com vocês. Eu sei o tempo que perde, o tempo, o dinheiro que é gasto. Eu respeitei todo mundo quando falou. O tempo que é gasto, o dinheiro que perde, o investimento. Eu sei disso tudo, mas não tem como compactuar com uma situação que só denigre a tropa. Porque eles também podem acusar que vocês passaram de formas erróneas. Entendeu? Nós estamos aqui defendendo o concurso. Estamos defendendo. Sabe por que nós estamos defendendo? É porque vocês talvez não acompanhem a vida do parlamento. Se tiveram as últimas... Se tiveram formatura no passado, se não me engano, na primeira legislatura, foi nós que aprovamos aqui dinheiro para formar os policiais. Se tem vaga, se tem vaga, porque nós que estamos aprovando. Oi? Mas aí, vamos lá, você vai conseguir... Olha só. Eu posso concluir minha linha de raciocínio e depois eu respondo você? De boa? Deixa eu colocar minha linha de raciocínio aqui, senão a gente fica se perdendo. E aí, nós que defendemos a realização de concurso, o aumento de vagas, o aumento da idade, nós que defendemos isso aqui, gente. é só acompanhar a nossa bancada, deputado Léo Vieira. A nossa bancada é a bancada que defende todas as tropas de segurança. O coronel sabe aqui, se eu estiver mentindo, formaram só as duas porque nós votamos aqui proposta nossa para formar policial. Se tem número de vagas, nós que estamos cobrando o governador. Mas não dá para aceitar. Não dá para aceitar. E aí, eu não sei mensurar a quantidade que usaram desses meios para tentar adentrar a tropa. Não tem como aceitar isso. Eu sei que ninguém... Olha só, gente. É uma covardia. E espera a investigação, coronel. Elimine qualquer um dos suspeitos de realizar a próxima prova. Os suspeitos têm que ser eliminados desse concurso, pô. tem que ser eliminados. Não realizar a próxima prova. Não fazer a próxima prova, pô. Tem que eliminar... Tem que eliminar qualquer um suspeito de realizar a próxima prova, de fazer a próxima prova. Sim. Oi? Oi? Não é recuperação, gente. Não é recuperação. O que nós estamos pedindo é a lisura do concurso. É a lisura da prova. Ponto. Entendeu, deputado? E isso nós vamos continuar lutando por isso. Continuar lutando... Agora, não tem como falar sem investigação de quem são os culpados e quem não são os culpados, pô. Só que não tem como dar continuidade a essa prova enquanto não foram apontados os culpados, pô. Não tem como. Não tem como. Ainda temos mais nove etapas que eu aprendi. Então, essa foi a primeira etapa. E quando eu respeito ao linguajar, a balança do São Rogério vai cair que ainda pode, pô. Ainda tem a relação, ainda tem a investigação. Quem me garante isso? Quem te garante isso? Quem te garante isso? Deixa eu concluir, gente. Eu abro, depois eu respondo, não tem medo. Foi o que o deputado Marcelo Dino falou aqui. Nós não temos obrigação, não tinha obrigação de estar aqui. Eu estou aqui, dona minha cara, e vou defender vocês, pô. Vou defender. Deixa eu concluir. Eu não consigo, deixa eu concluir. Não consigo concluir, Márcio. Gente, só um minuto. Eu só quero chamar a atenção para as falas, por exemplo, do senhor Lucas e do senhor Natan. Ambos, durante a fala, eles mesmos disseram que nós não podemos ser precipitados. Certo? Vejam, se o deputado Paul Bell não conseguir concluir, a gente não vai ter uma dimensão adequada sobre o que ele está falando. No primeiro momento, vocês mesmos questionaram, depois aplaudiram. Então, sim, ele ainda está dentro da contextualização daquilo que ele vai falar. Se a gente não esperar ele concluir, não saberemos o posicionamento dele. Certo? Então, e lembrem-se, não se esqueçam dessa chave de leitura desta audiência pública. a partir de mim e daquilo que já alguns deputados falaram, os deputados estão abertos ao convencimento, mas numa desordem, como que a gente consegue convencer alguém e não consegue? Então, por favor, esperem ele acabar, gostando ou não. Quando ele acabar, vocês vão sair daqui com uma ideia. Olha, Paul Bell, por enquanto, a gente acha que não está do nosso lado. não, Paul Bell está do nosso lado, sim, só que está com dúvida. Ou então, enfim, para que a gente tenha uma dimensão, para que a gente tenha essa reflexão, somente ouvindo. Obrigado. Voltando aqui à linha de raciocínio, deputado Márcio. As pessoas falam que foram precipitadas a decisão do governador em cancelar a prova. Não vejo como precipitação. não vejo como precipitação. E aí, como eu falei aqui anteriormente, eu tenho cobrado celeridade nas investigações e que punam, excluindo do concurso, não só da prova, os suspeitos de terem praticado esses atos. O coronel está aqui e é prova disso que a gente tem cobrado. Eu não fui lá e fiz um discurso vazio e virei de costa, não, gente. Nós estamos em cima e vamos acompanhar todas as etapas. Todas as etapas. Eu não tenho interesse em prejudicar ninguém, pelo contrário. Eu não tenho parente que fez prova. Não tenho. Não tenho nada. Como falaram por aí que meu filho fez prova. Meu filho fez prova. Até isso chegou, que eu pedi o cancelamento e meu filho fez prova. E aí, eu passo também por fake news todo dia. Todo dia, eu passo por fake news. Quem tem? Pô, deixa eu comer. Ô, Márcio. Fê? E aí? Pô, eu estou tentando terminar ser suscito do objetivo, mas toda hora eu sou interrompido e não interrompi ninguém. E eu dou voz. Gente, meu gabinete aqui é o 1106. Recebo todo mundo. Vou brigar com vocês, por todos os lados de vocês. Vocês não entenderam isso. Agora, não é justo. Nós temos duas mil vagas e vocês que passaram. duas mil vagas. Duas mil vagas. E muitos que usaram desses meios podem estar na frente de vocês, pô. E você... Ué? E quem garante que não? E quem garante que não? Muitos aqui, Marcio, podem perder o número de vagas, perder o número de vagas para aqueles que fraudaram a prova, pô. Por que não? A gente não sabe. mensuraram a... A investigação até agora não apontou quem fraudou, quem não fraudou. A solução é punir quem? É punir esses malfeitores, ponto. Punir o tira-lhe do concurso. Olha só. Pune... Não vai ter novas inscrições, ponto. Acabou aqui de afirmar. Não tem novas inscrições. Não tem novas inscrições. Punindo esse, vai diminuir o número de inscritos. E vamos tirar... Claro, gente. E vamos tirar da prova quem não tem condições de adentrar a tropa da Polícia Militar. Ponto. Imaginem, imaginem acontecer com esse concurso, coronel. O que aconteceu com o bombeiro. Depois de 12 anos de estabilidade, foram excluídos. E aí, o que que faz? O que que faz? Cadê o Gabriel? Os caras foram excluídos sem nada. Tem uns, irmão, que eles trazem tudo e foram excluídos. Tudo? Tudo. 53 bombeiros excluídos, pô. Eu peguei vários processos. Mas o concurso começou da forma errada, tendo essa fraude. E aí? Como é que não vai se comparar no errado? Ô... Cadê a prova da prova? Tá tudo anexado nas denúncias, na investigação. Eu não posso chegar aqui agora ser leviano e falar o que eu acho do achismo sem antes. Nós temos a conclusão. Então, pronto. Só que... É em sigilo, se o senhor não sabe. Não pode nem abrir, pô. Como é que vai chegar nos... nos caras que fraudaram, nos caras que usaram desses meios? É sigiloso. E tá acontecendo. Tá acontecendo, gente. É, Podel. Sabe o que que tá aparecendo? Sabe o que tá aparecendo? Sabe o que que às vezes dá esse sentimento aqui pra gente? Que vocês acham que nós estamos contra vocês, pô. Não estamos não, cara. Nunca tivemos, cara. Pelo contrário. Nós estamos do lado de vocês, cara. Ombriando com vocês. Ombriando com vocês. Mas tem que... Olha só, irmão. Não tem condições de manter a prova sem... Com a participação desses... Que usaram desses meios. Não tem condições, pô. Não vai... Olha só. E outra. Eu poderia vir pra cá falar tudo que vocês quisessem ouvir. Eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Estamos aqui adiante dos responsáveis da Polícia Militar que concordam com o nosso posicionamento. E da Polícia Civil. E tá tendo investigação da Polícia Civil. Tá aqui a representante do nosso secretário. Vocês estão impondo em dúvida o trabalho deles, pô. Deixa eles trabalharem. Deixa a Polícia Civil trabalhar, identificar os culpados e banir do concurso. ponto. Aí sim, nós vamos ter um concurso com lisura onde nós teremos policiais de verdade porque esses vagabundos não têm condição de entrar em tropa nenhuma, gente. Pelo amor de Deus. Vamos ser coerentes também. Vamos ser coerentes. O cara já tá usando esse e-mail pra entrar na polícia. Vai ser o quê no futuro? O policial ladrão, bandido, pô. Então nós temos que ser coerentes. Sem demagogia. Sem demagogia. Sem demagogia. Polícia Civil, quando concluiu o inquérito, a decisão é do governador. Nós vamos trabalhar em cima do que nós encontrarmos no inquérito. Ponto. Ponto. Não tem mais o que falar, não tem história, não tem isso, é isso aqui, ponto. É Polícia Civil, Polícia Militar, governador e nós vamos trabalhar em cima. É... Eu vou trazer uma... Vou trazer uma informação. Desencontrada, né, mano? É, nós chegamos... Essa aqui, lá, do chão. Sim. Mas hoje, eu recebi agora, poucos instantes atrás, eu até... Eu até... Nós chamamos, nós pedimos e convidamos que o representante do IBAD, Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo, estivesse presente aqui hoje nessa audiência pública. E eles alegaram, e aqui está o documento, o ofício que eles encaminharam, eu vou ler literalmente o que eles dizem. Abre aspas. Lamentavelmente, tendo em vista o convite em curto espaço de tempo e compromisso profissional previamente agendado, não será possível o comparecimento na audiência pública designada para o dia 11 de outubro, às 14h. Fecha aspas, antes de eu ler o final. Eu preciso dizer o seguinte, como nós fomos muito demandados, o deputado Marcelo Dino, então, sugeriu que nós fizéssemos uma audiência pública para tratarmos especificamente desse concurso ocorrido agora, porque a demanda estava sendo muito grande, muitos candidatos entrando em contato, então, acertadamente, o deputado Marcelo Dino entendeu que o caso era urgente, e nós precisávamos fazer isso. Então, nos reunimos com os membros da comissão, os deputados que compõem a Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia da LERJ, e colocamos em votação a sugestão do deputado Marcelo Dino, que foi aprovada por unanimidade. A partir da aprovação da audiência pública, nós ainda não podemos fazer os convites. Por quê? Porque aí temos que entrar em contato com o setor de cerimonial da LERJ. Primeiro, precisa ser publicado em diário aquilo que foi aprovado na comissão. Sendo publicado em diário, nós precisamos também de um local para fazermos aqui dentro da LERJ, um local, um dia e horário disponíveis. Por quê? Porque não só existe a Comissão de Segurança Pública, existem outras comissões, deputados entregando moções, entregando medalha a Tiradentes. Imagine, é uma enormidade de possibilidades acontecendo ao mesmo tempo. Então, quando nós tivemos esse espaço, conseguimos, então, o espaço, o local e o horário, aí sim, por óbvio... Você colocou, fazer uma colocação, nós deixamos em aberto a data a primeira que tivesse, você lembra que nós falamos que vamos deixar em aberto a primeira que tivesse para dar prioridade no caso dessa audiência pública. Então, quando a LERJ retornou dizendo, olha, nós temos essa data, serve, serve, esse local, ok, ok, nós, por óbvio, começamos a enviar o convite, porque como você vai enviar o convite convidando o representante, seja do poder executivo ou seja da empresa, sem data e horário. Então, assim, bom, quando foi terça-feira passada, nós mandamos, mas não podemos esquecer que veio um grande feriado, mas terça-feira passada significa que a empresa recebeu com quase uma semana de antecedência. Portanto, em que pese o ofício enviado pela IBADE, não é razoável ou a ausência deles aqui hoje nesse recinto, que fique muito claro e fique registrado aqui nos anais da LERJ, que não me parece razoável que a IBADE não tenha comparecido com algum representante e tenha apenas mandado uma justificativa por meio de ofício, dando continuidade ao ofício que eles mandaram. Por outro lado, com o objetivo de auxiliar os trabalhos desta comissão, encaminhamos desde já os esclarecimentos prestados à comissão organizadora do concurso, onde ratificamos o nosso compromisso com a lisura, a transparência, a seriedade e a segurança do certame realizado. Eventuais fatos isolados e pontuais não comprometeram de modo algum o sigilo das provas, nem tampouco possibilitou vantagem indevida a quem quer que seja, estando o certame em perfeitas condições de imediato prosseguimento. Lamentando a impossibilidade de comparecimento, mas estando a inteira disposição desta comissão, renovamos votos de estima e consideração. Bom, eu recebi também esse documento, aí sim, mais elaborado, que foi a resposta do IBADE, que foi o relatório que eles fizemos, que eles fizeram sobre o concurso ocorrido. E aí eu vou ler um trecho que o IBADE diz. Por que eu estou fazendo questão de ler isso? Porque o que o IBADE está dizendo vai ser confrontado com as investigações que estão em curso. Por que? Olha só, nesse momento, eu não estou falando, não estou, por óbvio também, porque não estou autorizado, eu estou falando para vocês, estou relatando para vocês o que nós temos, o que eu recebi enquanto presidente da comissão. Certo? Então, o que nós temos são essas respostas. Qual é a minha opinião pessoal? já foi dada. Só corrobora com o que eu já disse. Nós temos várias informações nesse momento, mas, para que se possa ter um posicionamento correto, eu preciso que esses elementos sejam confrontados. Eu preciso disso. O que levou o governador a tomar essa medida, eu não sei, porque é de exclusividade dele. E o que o levou a tomar essa decisão, uma vez que eu não sei, estará em confronto com tudo isso que está acontecendo. A administração pública, em qualquer momento, pode rever os seus atos. Se daqui a pouco a investigação entregar ao governador, veja o que nós temos. Ele ler aqueles dados, aquelas provas coletadas, e achar que, diante disso, a atitude dele foi indevida, ele vai fazer isso, eu não tenho a menor dúvida. É isso. Então, vamos ter tranquilidade na medida do possível. Então, só vou ler um trecho aqui. De per si, as referidas imagens não refletem o atuar do IBADE durante a aplicação da etapa da prova objetiva. quando aproximadamente 160 candidatos foram eliminados por violação ao regramento editalício. E, dentro desse quantitativo, em torno de 130 candidatos foram eliminados por uso indevido de aparelhos eletrônicos. Em diversos locais de aplicação. então, nós temos aqui dentro a versão do IBADE sendo dado. Ora, a polícia civil é a própria polícia militar, muito provavelmente por meio da sua corrigidoria, não é? Eles vão analisar tudo isso. Todas essas informações estão sendo coletadas e vão ser confrontadas de maneira técnica e científica. vai passar por uma perícia. Esses que estão, que foram retirados da prova, logicamente, eles já estão sendo investigados. Toda a vida pregressa deles, quem são, se foi um caso fortuito ou se eles fazem parte de um esquema maior, tudo isso muito provavelmente está sendo averiguado. Nos próximos dias, nós vamos ter uma resposta, nós vamos ter uma luz melhor, nós vamos poder enxergar isso de uma forma muito mais correta do que hoje. Hoje é um primeiro momento, um primeiro contato. Hoje, com os senhores, é um primeiro contato. O inquérito também tem prazo, que depois vai ser submetido ao Ministério Público. Então, está seguindo o seu trâmite. E nós, com esta audiência pública, estamos trazendo novos elementos, outras vozes. Olha só, mais uma informação. O coronel acabou de me dizer que já existem 250 denúncias sobre estes concursos no Ministério Público. Então, a gente pode ter várias posições, só não podemos dizer que não está havendo investigação, porque está. A gente pode falar sobre as falhas, enfim, ótimo, audiência pública é para isso. Mas, se os senhores não estivessem sendo tratados com seriedade, essa audiência não estaria ocorrendo. Repito, quero reforçar, essa audiência é para que esse universo de mais de 120 mil candidatos possam ser ouvidos de uma maneira muito mais concreta do que uma rede social. a rede social é importante, é, mas é aqui que aquelas vozes se materializam, é aqui que está sendo recolhido as insatisfações e os desejos de cada um dos 120 mil. Nas redes sociais, às vezes, a gente trabalha com aquele universo de uma maneira muito mais generalizada, aqui está sendo individualizados, particularizados, vocês estão sendo tratados com respeito, o chamamento de atenção ocorreu, né, vários me marcaram, abri assim meu Instagram, está lá meu nome e um monte de postagem. O que isso significa, gente? Vi vocês, hein, aqui, e vi tanto, li tanto, ouvi tanto, respondi a tantos que essa audiência está acontecendo, tá bom? e se essa não for suficiente, faremos outra, certo? Por quê? Porque, como o Paul Bell, o Dino, Giovanni e Léo, que chegou agora, todos nós queremos que essa situação se resolva da melhor maneira possível, da melhor maneira possível, dentro da legalidade, dentro de um bom senso, dentro da prudência, porque nós não podemos brincar com as vidas dos senhores, com os sonhos de ninguém, como muito bem falou o Natan, e que já demonstra, senhores coronéis, assim, e demais autoridades, a gente vê a cada concurso, o nível dos candidatos aumentando, né? Então, a gente já vê o nível, isso é muito bom, pessoas muito bem informadas e formadas, é isso que as instituições buscam e querem, mas muito mais, porque para a Força Policial não basta ser somente formado e informado, tem que ser vocacionado, que a gente pode ter um PHD que na hora de um tiroteio vai... vai colar as placas e aí também não serve, como também a polícia não quer ninguém afoito, porque também coloca em perigo toda a sociedade, sabe? O equilíbrio. Mas parabéns pela formação de vocês, vocês estão brigando, aqui é o lugar certo, aqui é o lugar do embate mesmo, apenas com respeito, mas é o lugar do embate. Bom, passa a palavra, devolvo a palavra então. Quer concluir, Paulo Bel? Não, já estou... Vou passar, vou passar para o Léo, aqui, Márcio. Interrompi o problema. A informação que o coronel deu em relação às denúncias do MP são 255. 255. E o inquérito pode durar... Né? Então, quanto tempo... Não. E aí, você imagine... Não, o que não pode durar nove anos, pelo amor de Deus, Você imagina durante o desenrolar do inquérito se cancelar o concurso, depois de aprovado. Fala aí. É. Entendeu, Márcio? Entendo perfeitamente. É o próximo, depois do deputado Léo... Você vai esgotar isso aqui. O deputado Léo, o Alisson será chamado. Quando o Alisson já é de casa... Quando eu conheci o Alisson, eu tinha cabelo. Então, assim... Brincadeira. Brincadeira. Mas, Alisson, você vai falar também. Então, o Pobel vai concluir, depois eu passarei... Então, Pobel, muito obrigado, irmão. É importante todas as vozes aqui. E eles entenderam que você não está contra. Tá? Ah, Márcio, só para efeito de informação, e aí vocês que vão ser os novos policiais do Rio de Janeiro, aqui a LERJ, em um projeto de lei de minha autoria, nós conseguimos minimizar uma covardia e contemplamos bombeiros e policiais civis. Todo mundo, quando vai depor na folga, não faz jus aos meios, não faz jus a nada. Mas está a serviço do Estado, porque está depor na folga. Projeto de lei de minha autoria aprovado, sancionado pelo governador, faltando só regulamentação, coronel, vai contemplar com raios de oito horas quando for depor na folga. Então, a gente aqui, só estou mostrando a vocês que eu defendo o trabalho 24 horas defendendo as tropas de segurança do Estado do Rio de Janeiro, e isso se estende aos bombeiros, se estende à polícia civil, se estende à polícia penal, porque é uma covardia você estar a serviço do Estado, trabalhando para o Estado e não receber nada. de todos os meios próprios. Então, é mais uma informação, dentre outros, que nós temos aprovado para todas as tropas de segurança do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, deputado Pobel. Passa a palavra, então, para o deputado Léo Vieira. Gente, boa tarde. Agradecer a Deus a oportunidade que ele nos deu de estar aqui hoje, discutindo algo tão importante para o Estado do Rio de Janeiro. eu que moro em São João de Miriti, que é o maior índice de roubo de rua do Estado do Rio de Janeiro. Estou louco para ver vocês nas ruas e também poder fazer a segurança também lá da Baixada Fluminense. Acontece que esse concurso, eu nunca vi um concurso ser tão falado como esse concurso. Tão divulgado. E a gente entende que, infelizmente, pessoas de má fé, num montante, num volume tão grande que é o concurso da Polícia Militar, que vai ter pessoas de má fé. A gente tem que entender qual é o significado disso. Então, juridicamente, vocês precisam estar seguro da questão jurídica para vocês terem, de fato, o restante dos processos de prova para depois entrarem na Polícia Militar com juridicamente vocês estarem confortáveis. A gente já viu situações aqui de pessoas que, tanto no bombeiro quanto na Polícia Militar ou também na Polícia Civil, que entraram entraram e depois saíram, porque, juridicamente, estava frágil o processo. Então, o governador, ele toma uma atitude, se a gente pode até um ou outro chamar que é precipitado ou não, mas foi a decisão que ele, como o nosso querido deputado Gualberto falou, que ele ali teve elementos para poder cancelar a prova naquele momento. Mas isso não impede, desde que ele tenha, juridicamente, elementos que façam ele voltar atrás da decisão dele, ele vai voltar. Conheço o governador Cláudio, ele não é um cara insensível, pelo contrário, de boa sensibilidade. Ele precisa também desses 2 mil policiais nas ruas, está apanhando muito por conta da segurança pública. então, ele também é o maior interessado para que possam validar a prova que vocês fizeram. Mas, se não tiver um ambiente jurídico forte, seguro, para que ele tome a decisão, nem ele, não é bom nem para ele, não é bom para a polícia militar e também não é bom para vocês. Então, a gente vai fazer aqui, através da Assembleia Relativa, cobrar a celeridade nas investigações e nas conclusões para que a gente possa, o mais rápido possível, junto ao Ministério Público, à Polícia Civil, dar uma resposta para vocês, porque eu entendo a ansiedade de cada um. Fez a prova, estudou, fez cursos e ali estão de boa fé. Então, a gente precisa agora dar um ambiente seguro para o governador voltar atrás da decisão dele para que a gente possa prosseguir com as outras etapas. Então, o que cabe a nós, deputados, é cobrar celeridade no processo de investigação e na conclusão desse processo. Se, infelizmente, não tiver uma segurança jurídica, será feito um novo concurso. se tiver segurança jurídica, aí é bom para todos, porque vocês também precisam estar confortáveis nessa decisão, porque daqui a pouco, se eles estão com cinco, seis anos de Polícia Militar, daqui a pouco vem uma decisão e manda todo mundo embora. Aí vocês ficam naquela instabilidade. Foi legal ou não foi? Foi bom ou não foi? Então, a gente precisa estar seguros juridicamente para que possa tomar uma decisão que seja bom para todos. E, nisso, o que cabe a nós, a comissão, ao nosso presidente Gilberto, vocês podem ter certeza que a gente vai fazer a cobrança para dar serenidade mais rápida para você nessa resposta. Está bom, gente? Deus abençoe a cada um de vocês aí. Muito obrigado, deputado Léo. Eu gostaria de agradecer também a presença aqui no nosso ambiente, o chefe de gabinete do presidente da LERJ, Rodrigo Bacelar, o doutor Rafael Thompson. até gostaria que o senhor pudesse compor a mesa conosco, doutor Rafael. Por favor. Passa a palavra, então, para o membro cativo da LERJ, deputado Adhoc e futuro policial militar, o senhor Alisson. Boa tarde a todos os deputados presentes aí na mesa, diretora. Boa tarde às autoridades presentes, aos candidatos dos concursos de 2023 e 2014 e de outros concursos. Eu acho que o assunto hoje aqui foi a questão da legalidade, que vocês reclamam que anularam o concurso de vocês e a gente reclama porque não anularam o nosso concurso. Eu concordo com vocês por foto e aí anulou o concurso por causa de foto, concurso não, a prova objetiva por causa de foto. Em 2014 aconteceu a mesma coisa e ninguém anulou o concurso. Igual, pior até. A banca não poderia licitar, estava com os direitos de licitação suspensos por cinco anos. Sede não tinha, era no Paraná. Quer reclamar, vai lá. As questões foram copiadas da internet. Quem elaborou a prova? Google. E aí colocaram a gente à mercê da sorte. Eu fiz 21 pontos, precisávamos de 20 para ser aprovado. com as três questões eu iria a 24. Estou aqui até hoje. Nove anos esperando para entrar na Polícia Militar. Enquanto vocês estão reclamando que anularam, eu gostaria de uma atitude do governo da época, eu sei que a legislatura era diferente, que tomasse essa atitude de anular ou pelo menos avaliar o que nós falamos. E ninguém nada fez. E já estão na rua de novo, enquanto nós estamos há nove anos sofrendo para resolver um problema que é simples de resolver, porque o princípio da autotutela, a qualquer momento o governador da época poderia rever os seus atos e o resolver. Mas não. E o problema é deles. E nove anos se passaram e nós estamos aqui. Então, para vocês de 2023, e não estou puxando o saco de ninguém aqui não, quem me conhece sabe, se tem pelo menos alguém que faça alguma coisa por vocês, aproveitem, porque ninguém fez nada pela gente, não. Hoje existe o Ministério Público em toda essa negociação porque a gente é chato, a gente é insistente e Jesus sustenta. Porque, se não fosse isso, nós já estaríamos deixados para trás. É muito difícil lutar contra quem a gente luta e sabe lá contra quem a gente luta e sabe por quais motivos ainda não resolveram as questões de história. é segurança jurídica que se quer. Nós temos pessoas que já estão na Polícia Militar há muito tempo e tinham 17 pontos. Ah, ganhou o processo, o interparte, mas o concurso é igual para todo mundo. Ou alguém fez prova diferente aí? É igual. O princípio da isonomia, quem respeita? Edital, quem respeita? O meu concurso tinha o tal da Batalha do Genipapo. Deputado, o senhor investigou a questão da IBADE. A Exatos fez pior. A Exatos teve problema. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Distrito Federal, Alagoas, Rio de Janeiro. E não fizeram nada. O dono da banca foi preso. As assessoras que ficavam rodando foram presas. Já estão soltos e a gente está aqui esperando. a Tenente-Coronel Carla, logo que começou, ela elucidou um pouco da nossa angústia. Mas, já que os senhores parlamentares estão aqui para defender a legalidade, se o TAC sair da forma que está, vai recetar o problema. Porque, alcançar alguns candidatos, pela mera sorte de nove anos depois, ter ações judiciais ainda em andamento, não dá. Se é para evitar o problema, se é para encerrar esse concurso, que a solução seja isonômica. Não dá para ser para um e não ser para outros. Você perdeu o seu processo, tchau. Se é um termo de ajustamento de conduta a ser realizado entre as partes, eu peço aos senhores deputados que, dessa vez, façam isso aqui. Que lutem, de fato, pelo candidato. Porque, se sair da forma que está, vocês vão ver a minha cara aqui por mais de dez anos, se for necessário. Porque eu estou no automático. Eu não sei como para. Eu gostaria de não estar aqui hoje fazendo essa explanação aqui. Eu me sinto ridículo nessa posição. Estou aqui defendendo o meu interesse e que acaba compartilhando com todos os demais. Só que... A gente perdeu um amigo na esperança de resolver isso que, infelizmente, não conseguiu resolver. Se tem uma solução sendo desenrolada, tem a interseção no Ministério Público, que seja uma solução isonômica. Existe um grupo ali de mil pessoas a participarem de todas as etapas do certame. Se a gente olhar o horizonte, a gente vê um monte que não está treinando, que não está acreditando que vai acontecer, que vai ser eliminado. 500 vagas é o suficiente. Pô, legal, resolve. Mas, se resolver para 150, 200 e deixar 700 de fora, esses 700 podem virar 24.790, porque é o número de candidatos que poderiam ter sido beneficiados com as anulações das três questões de história, com a interseção do Ministério Público. Então, se já que existem 900 que nove anos depois estão lutando, vamos atender esses 900 e virar essa página. e, infelizmente, encarar... E, infelizmente, dar uma solução de pronto ao concurso de 2023. Porque, caramba, esperaram nove anos, rapaziada, nove anos para ter um novo concurso e aí existiam essas situações que, sinceramente, eu fiquei surpreendido com a atitude do governador de cancelar a prova objetiva. Foi muito rápido. A gente está tentando um diálogo para tentar essa solução nossa aqui há anos e a gente não consegue. Então, já que há uma predisposição do Legislativo para dar solução aos problemas relacionados aos concursos, o nosso está na cara do gol. O Ministério Público expediu uma recomendação, a Polícia Militar não seguiu a recomendação, mas apresentou uma solução, só que essa solução precisa ser isonômica. Se ela não for, o problema vai continuar. E aí os senhores vão ter que estar vendo a gente aqui toda hora, porque a gente já está doido, a gente já está maluco. Então, a gente vem no automático. É sério. É sério, a gente vem no automático, porque a gente está brigando não mais pela aquela questão assim, ah, vou lá brigar. Não, agora virou pessoal. As famílias estão envolvidas, está todo mundo envolvido. Todo mundo. Todo mundo esperando uma solução há nove anos. uma solução que hoje existe toda a segurança jurídica, porque o Ministério Público expediu a recomendação. Existem processos com trânsito em julgado, existem pessoas que já são policiais militares e a gente ainda está aqui fora. Então, é um pedido à Polícia Militar. Se for fazer, faz de forma isonômica, porque, se não for desse jeito, é melhor deixar a gente seguir nosso barco, porque até o requerimento administrativo que nós fizemos para não depender de TAC, o secretário não respondeu. O problema é que 900 pessoas dependem desse requerimento e não foi respondido. Uma outra pessoa fez e teve a resposta que a gente queria. Então, se não quer resolver pelo TAC, e estou deixando bem claro aqui que é a minha opinião, não é a opinião do coletivo, se não quer resolver pelo TAC, libere nosso requerimento e deixa a gente correr na justiça, porque aí a gente tem controle, a gente não incomoda ninguém, a gente fica lá esperando a decisão do ministro, do juiz, do desembargador, seja lá o que for. Só não pode não liberar de um lado e não liberar do outro. Então, eu peço a ajuda dos senhores parlamentares que possam reforçar esse pleito junto à Polícia Militar, junto ao governador, já que ele gosta do diálogo, que possa, de fato, falar com o governador para resolver essa situação com o próprio procurador-geral, já que ele é sensível ao pleito, porque sensibilidade eu não consigo enxergar, porque a gente está há anos pedindo diálogo e não tem diálogo. Então, reforçar isso aí para a gente que vai ser de grande avalia. Agradeço a oportunidade. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Alisson. eu acho que foi muito importante o que o Alisson disse para que vocês vejam que a Assembleia Legislativa, não posso falar de 2019 para trás, mas de 2019 para cá, a gente tem procurado ajudar. Eu já fui ao doutor Flores, não é isso? Que é o responsável. Já fomos, já fomos ao secretário, Marcelo também, vários outros deputados. já foram, como ele disse, onde eles são ouvidos é aqui. Então, a gente está querendo ajudar, de fato. Estamos querendo ajudar para que isso tenha um desfecho muito bom e que o caso dos senhores também tenham. Eu vou passar a palavra, então, para o doutor Rafael Thompson, para que ele possa falar também para nós. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui acompanhado desses deputados tão brilhantes na defesa da causa dos policiais militares, dos concurseiros, enfim. Eu trago uma mensagem do presidente Rodrigo Bacelar, presidente dessa casa, de demonstração de apoio à causa de vocês. Não só à causa de quem está aqui, mas das pessoas que não puderam comparecer. E essa é uma batalha que a gente já vem travando desde 2019. Eu estou com o presidente Rodrigo Bacelar desde então. E é uma discussão que vem sendo feita, principalmente, junto ao Ministério Público, para dar legitimidade e amparo, como muito bem frisou aqui o deputado Léo Vieira, não vale a pena fazer as coisas sem o amparo legal, para que depois as coisas possam ser discutidas e tornadas ilegais, para que depois a gente não consiga dar andamento da melhor forma. Então, o presidente Bacelar, Rodrigo Bacelar, pediu para que a gente comparecesse a essa audiência e colocou essa incumbência como uma missão da Comissão de Segurança Pública. essa comissão tão bem representada pelo deputado Márcio Gualberto, e que vem trazendo efetivos benefícios com a sua atuação e a atuação da comissão para a melhoria da qualidade de vida dos policiais, dos bombeiros, da Polícia Civil, da CEAP, e tocando na ferida, porque a Assembleia Legislativa hoje é parceira do governo do Estado, mas, quando tem que tocar na ferida, também o faz, também cobra, também fiscaliza, porque esse é o papel do parlamento, esse é o papel do deputado. E o presidente Rodrigo Bacelar reforça que está ao lado do pleito de vocês, acha muito justo essa reivindicação, e a gente só precisa ter a maturidade, eu entendo, que são muitos anos. E aí, Alisson, eu queria te agradecer pela tua fala de agora, porque passa sentimento, sabe? E eu acho que isso é o mais importante para a gente, que está aqui do outro lado do balcão, saber o sentimento que vocês têm de angústia, que cada família passa aqui, cada um sabe aonde o calo aperta, e a gente ter essa noção, e a gente está sensível a isso, essa é a missão desse parlamento desde 2019, todos que estão aqui na mesa estão desde o início, e estão muito suscetíveis a estar nesse andamento junto com vocês. Então, eu queria aqui registrar mais uma vez que a Assembleia Legislativa, por determinação do presidente Rodrigo Bacelar, solicita que sejam feitos todos os procedimentos e todas as iniciativas necessárias para que a gente chegue em um denominador comum que atenda ao máximo de pessoas possíveis por meio da Comissão de Segurança Pública. Então, mais uma vez, reforçar isso. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. muito obrigado, doutor Thomson. É uma fala importante, porque o presidente da Alerj preside um poder, que é o poder legislativo, tem uma importância muito grande, é muito bom saber que a presidência desta casa, e eu sei que não seria diferente, que a presidência desta casa está ao lado dos agentes da área de Segurança Pública, daqueles que fizeram o concurso. A presença do doutor Rafael Thomson aqui, ela é muito significativa, ela é muito importante, porque, de fato, se cumpre aquilo que eu tinha falado no início, que a Alerj é pró-segurança pública e está ao lado dos senhores. Nós queremos que qualquer tipo de injustiça seja desfeita. Alguma representante feminina deseja falar? Quer falar? Então, vamos lá. Olá, gente, tudo bem? Agradecer a todos os parlamentares, a Polícia Militar e a todas as autoridades aqui presentes. Eu quero somente pontuar algumas coisas. Eu fiz a prova, fui aprovada, nem esperava estar falando, tá, gente? Pelo amor de Deus, me pegaram de surpresa. Deputado, que é isso? Deputado, que é isso? Mas, então, eu fiz a prova, de boa-fé. Eu entendo todos os lados, entendo o deputado Paulo Bel, todo o nosso risco, eu entendo. Só que também temos o direito, estamos aqui dando a nossa voz e concordo com o deputado Léo Vieira, que é preciso terminar esse inquérito para que a gente saiba quem são os reais infratores, que sejam punidos, excluídos do certame, mas que devemos dar continuidade e ter a prova objetiva continuamente. Não podemos excluir essa fase do certame. Nós já realizamos. Aí tem um papo, não, quem passou, passa de novo. Será? E o psicológico de vocês, tá bom? Fala aí, fala aí. Tá legal o psicológico de vocês? Não. Então, é difícil, né? Então, vamos compreender, cara, que a gente tem família, pessoal de 2014 também, já falou, nove anos, segurança pública, o déficit está baixíssimo. E aí a gente quer falar o quê? Investigação, a gente tem que respeitar, sim. As autoridades estão fazendo o dever delas e nós temos que aguardar as investigações serem apuradas. Agora, não podemos, por meio de Instagram ou o deputado Paul Bell, que já disse, ali que foi anulada a prova. Será? A gente já teve esse esclarecimento? O inquérito já foi concluído tão rapidamente, em dois dias? Alguém acredita que o inquérito já foi concluído em dois dias de a ponto de ser anulado? Como se pode ratificar isso? Cadê as investigações? Ah, são sigilosos, claro. Quando forem públicas, teremos acesso aos autos. É isso que queremos, saber quem são os reais infratores. Se realmente houve o que está sendo especulado, veiculado e que nós aqui estamos vendo que realmente, na nossa opinião, talvez seja só a minha, não é verdadeiro. Gente, não era nem para estar falando, mas o Natan fala melhor do que eu e eu estou aqui do lado do pessoal que fez a prova de boa-fé e é isso, estou com vocês, acabou. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, senhora Júlia. Eu pus a senhora Júlia para falar porque ela foi uma dessas candidatas que entrou em contato comigo e eu a respondi. Ela é campeã de Muay Thai, eu não sou maluca, fiquei com receio dela me apagar, então... Eu só sei, eu não estou aqui. É, a coloquei para falar. Mas muito obrigado, minha amiga, por sua intervenção. Eu que agradeço, eu agradeço, as duas formas da casa. Está bom, muito obrigado mesmo, está? Representando as mulheres que cada vez mais estão dominando a sociedade. Então, tricampinha brasileira de pistola também, então veja aí que tem um belo quadro para a Polícia Militar. Enfim, o doutor Rafael Thompson também, hein, gente? Hein, Alisson? E os demais candidatos aqui que estão? Eu acho que todos vocês que estão aqui montaram uma comissão, não montaram? Tem comissões, não é? 2023, 2014, bombeiros que aqui estão, tem uma comissão. Então, o doutor Rafael Thompson, como eu já disse, que representa a presidência desta casa, a mesa diretora, por meio do presidente Rodrigo Bacelar, irá receber essas comissões. Então, o presidente da casa vai recebê-los, o doutor Thompson vai ver o dia e o horário e irá transmitir para os senhores. Depois eu peço, então, que cada representante dessas comissões deixe seu nome aqui e o telefone, porque é um avanço. O presidente da Alegre também tem uma força política considerável. Então, é muito bom ele entrar nesse cenário, uma vez que ele está acompanhando tudo o que está acontecendo. já é mais uma novidade aqui hoje na audiência, mais um avanço, mais um passo importante. Caminhando para o fim, eu gostaria de saber se alguém da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Penal ou da Polícia Civil gostaria de fazer uso da palavra? Não? Quem? Então, Raíza, por favor. Raíza, como a gente já está com o tempo avançado, eu vou ter que colocar o tempo de cinco minutos para você. Deixa a Risa à vontade, que ela é caixense. Por favor. Boa tarde. Tudo bem? Pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde para a galera que fez a prova. Eu, como vocês, têm família e fizemos a prova de forma justa e honesta e não podemos pagar por essa menoria que fez essa sacanagem com a gente. Então, eu e a galera estamos se posicionando a respeito desse não cancelamento da prova, porque fizemos a prova de forma honesta e justa, aconteceu fraude. Existe em todos os concursos, isso existe, isso aí todo mundo sabe, só que, infelizmente, isso caiu na mídia e agora estamos sendo pagando por isso. Então, desculpe o nervosismo, porque, assim, Deus sabe o quanto eu investi, como vocês também, tempo, dinheiro, e isso não é brincadeira, não pode brincar com os nossos sonhos. E fizemos a prova de forma justa e honesta e a maioria que foi os reprovados, como é um número grande em massa e a política, infelizmente, quer favorecer a grande massa, que são os reprovados, e está aí desfavorecendo a gente que fez a prova de forma justa e honesta. Então, eu, como vocês estão indignados, e a gente pede uma maior apuração do que realmente está acontecendo. Perfeito. Muito obrigado, senhora Raíssa ou Raíza? Raíza. Então, muito obrigado, senhora Raíssa. Muito obrigado a todos que aqui compareceram. Quero agradecer particularmente aos representantes da Polícia Militar, sempre presentes, sempre vindo e esclarecendo os fatos, aos representantes do Corpo de Bombeiros, aos representantes da Secretaria da Polícia Penal e aos representantes da Polícia Civil. Meu, muito obrigado. Quero agradecer também aos deputados que compareceram e aqueles que estão mandando mensagens que não puderam estar presentes, mas estão acompanhando pela transmissão que está sendo feita. Quero agradecer também ao doutor Rafael Thompson, amigo da área de segurança pública, chefe de gabinete do presidente da LERJ, que também está nos ajudando e continuará nos ajudando. Muito obrigado. Muito obrigado ao presidente Rodrigo Bacelar e a toda a mesa diretora. Muito obrigado aos senhores que compareceram, que se expuseram, que colocaram por meio de alguns representantes aquilo que tem como reivindicação a ser feita. Parabéns. Nós vamos continuar. Aqui é apenas mais uma etapa. Espero que se resolva o mais rápido possível. E, se for necessário, nós faremos outra audiência pública, porque precisamos continuar avançando. Já houve avanços aqui. Nós vamos ser recebidos pelo presidente da LERJ. Nós vamos levar isso aqui, tentar uma audiência presencial com o próprio governador para tratar disso, tentar despachar isso com ele, com o secretário Henrique. Enfim, nós vamos continuar essa luta, não só por esses concursos que aqui estão representados, mas nós temos outros. As pessoas estão aqui, do Corpo de Bombeiros, Polícia Penal, mas que resolveram não falar, mas já temos conhecimento, já estamos brigando também. Certo? Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente audiência. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Graças a Deus. Agradeço a todos. Legenda Adriana Zanotto